Bom dia, então esse ano a gente está realizando o terceiro encontro de negócios de mulheres e empreendedoras de São Carlos e região novamente vai ser no Clube Ítalo Brasileiro e a gente contou esse ano com a parceria da Prefeitura Municipal, do SEBRAE e da ASSISC o evento começa para as empresárias a partir das 8 da manhã, onde a gente vai ter a apresentação da palestra do Atila e Rose que são illusionistas e vão falar sobre empreendedorismo feminino e a partir das 10 horas o evento é aberto ao público geral a novidade desse ano é que a gente vai poder fazer comercialização lá no evento ano passado a gente só trabalhava com a exposição e a troca de informações entre os empresários mas esse ano a partir das 10 horas o público pode entrar no evento e pode realizar compras dos produtos que vão estar sendo expostos lá e o que mostra isso é que as mulheres cada vez mais estão aí entrando principalmente no mercado de trabalho no ramo empresarial e o objetivo principal desse encontro era realmente agrupar essas mulheres e elas formarem parcerias e é o que tem acontecido nesses últimos 3 anos uma entra com sapato, outra entra com roupa, outra entra com roupa íntima e assim consegue atender uma fórmula íntegra o que o seu cliente precisa e a entrada é totalmente gratuita a entrada é franca todos estão convidados então no dia 28 de julho a partir das 10 horas no Clube Ítalo Brasileiro Rogeleral Osório 1094 Jornal TBC Web Jornal TBC Web Obrigado.